Eu sou a Anja Falgado, sou contabilista, tenho crescido cada vez mais em todo o território nacional. Estamos para um espaço maior que se quer para a estrutura atual e para aquilo que perdemos no curso do espaço-tempo, tenho uma equipa muito forte e sei que posso ir para o mercado, andar na rua, porque o meu trabalho passa essencialmente por ter com o cliente. E sei que na reta guarda tenho pessoal com extrema competência para dar resposta a todos os níveis. Sou Matilde Ferreira, tenho 23 anos. Jana Ferreira, tenho 23 anos. Sou da Lula Duarte. Andrade Zevedo, eu sou advogada. Meu nome é Bruno Vieira, sou empresário e cliente da Angela Salgado Contabilidade e Consultoria. Eduardo Dias, sou advogado aqui em Portugal, focado na comunidade brasileira, em imigração e cidadania. Angela, está de parabéns, escritório muito fiche, vai muito longe, estamos juntos, é só o começo. Luto muito por isso. O maior sucesso que o sucesso de ela sair será, o meu sucesso também. Queremos o sucesso da Angela. Queria um agradecimento especial à minha base, que é muito bom. A companhia da Angela. Queremos que aconteça coisas boas da Angela. Estou muito contente e também muito orgulhoso. A Angela é muito fiche. Não me imagino em outro sítio. Profissional, competente. Podem contar garantidamente com Angela Salgado. Queria um agradecimento especial à Matilde, que é uma funcionária de 5 estrelas e está sempre mais à frente que eu. Quando pensa ela já sabe. Porque a Angela, todos os dias, está-se a motivar para alguma coisa diferente. Vamos apostar na área da formação e na gestão de projetos. Continuo a sorrir, porque o trabalho vai aparecer e o trabalho vai aparecer bem feito. Até a próxima. Eu tô com a backup. Eu tô com o trabalho vai aparecer bem feito. Eu tô com a palavra vai aparecer bem feito. Eu tô com a Ricohime. Legenda por Sônia Ruberti